Bom, agora sim vamos dar um pulo até Campo Grande, direto da governadoria do estado de Mato Grosso do Sul, onde está o repórter Gerson Wassoff, que traz os destaques aí nesta manhã. Bom dia, Gerson! Bom dia pra vocês, El, bom dia pra todos aí em Três Lagoas também, levando informação então pra vocês aí. E hoje os principais assuntos são agendas do governo do estado, viu? Agora pela manhã, eu estou aqui nesse momento no Parque dos Poderes, em frente à governadoria, porque agora pela manhã eu acompanhei uma agenda do governador Eduardo Hírio, que contou inclusive com a presença da ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, a Simone Tebbit, tá? O que foi feito agora aqui pela manhã na governadoria? Foi feito um anúncio de uma aprovação de projetos para Mato Grosso do Sul para recebimento de recursos do Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul. Esse fundo aí, ele deu aí cerca de 350 milhões de reais para o Brasil, para que seja utilizado em aldeias indígenas do nosso país. E Mato Grosso do Sul ficou com uma grande parcela desse recurso, ficou aí com cerca de 100 milhões de reais, então para que esses recursos sejam utilizados em aldeias indígenas aqui do estado, tá? Então, são obras aí, na verdade, de infraestrutura urbana e também de saneamento. Tudo isso, então, nessas aldeias indígenas nos municípios de Corumbá, Ponta Porã e também Amambai, tá? Esse evento, então, que contou com a presença da nossa ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebbit, que também esteve em Três Lagoas recentemente. Essa matéria, com todos os detalhes de como vão ser essas obras e tudo mais ao longo dos próximos anos aí, essa matéria completa vai estar no nosso portal, só dando as primeiras informações aqui, para Amambai há cerca de dois anos e meio desses recursos serem investidos, em Corumbá um ano e meio e Ponta Porã também um ano e meio. É um montante grande de recursos que está chegando a essas cidades, então a gente continua acompanhando toda essa movimentação e aplicação correta desses recursos também. Bom, continuando falando sobre a agenda do governo Israel, falando aí sobre reuniões importantes aqui em Mato Grosso do Sul, hoje à tarde eu vou acompanhar às duas e meia da tarde uma reunião aí, um evento que será lançado pelo governo do Estado para lançar o programa Baixar Impostos para Fazer Dar Certo. É um programa que o governador Eduardo Riedel está implementando aqui no nosso Estado e esse evento, então, será na sede do SEBRAE agora à tarde, tá? Então eu irei lá acompanhar. O que vai acontecer por lá também? Vai haver uma assinatura de concessão de benefícios fiscais para impulsionar a economia de Mato Grosso do Sul. Esses benefícios fiscais nada mais são do que realmente reduzir impostos em algumas partes para que a economia avance, para que desburocratize, deixe mais fácil todo o empresariado, toda a classe empresarial aqui de Mato Grosso do Sul. Bom, além do governador, também vão participar desse evento secretários de Estado e representantes de algumas organizações aqui de Mato Grosso do Sul. Então o programa Baixar Impostos para Fazer Dar Certo será realizado nesta tarde aqui na capital e eu estarei por lá acompanhando para quem quiser conferir todos os detalhes. Vai ter também uma matéria no nosso portal RCN67 mais tarde e também amanhã a matéria sai completa no nosso jornal CBN Campo Grande. Israel. Valeu! Valeu!